Os meninos são todos iguais! Gente se arruma com carinho... E prepara toda! E na hora cá... Ronaldinho! Oh! Eles dormem! Boa noite a todos vocês do grupo! Tudo bom? Tudo em paz? Como é que ano? Como é que tá? Tudo bom? Tudo em paz? Bora lá, meu patrão! Como é que ano? Como é que tá? Por a região aí, tudo bom? Tudo em paz? Bora, Juninho! Fala, meu patrão! Como é que ano? Como é que tá? Juninho! Tudo bom? Tudo em paz? Te amo, te amo, te amo, te amo! Tchau, 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 tchau!